Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo, aqui no nosso canal Planeta do intestino, eu quero falar sobre papel higiênico, qual escolher, qual a melhor marca, qual o tipo, quantas folhas, folha única, folha dupla, folha tripla, antes de eu começar o vídeo, eu gostaria de convidar você que não é ainda inscrito no nosso canal, nosso canal é totalmente gratuito, tem alguns que pensam que se clicar no inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo, vão ter que pagar alguma coisa no nosso canal, você não paga nada, aqui no Planeta do intestino você vai clicar em inscrever-se, vai aparecer um sininho lá, se você clicar, você vai ser avisado quando nós estamos com publicações novas e publicações inéditas, e se você puder, dê um like, dê um joinha, curta esse vídeo, como eu sempre gosto de frisar, o nosso canal aqui, Planeta do intestino, ele não é patrocinado por nada, por ninguém, por medicamento, por indústria farmacêutica, por algum tipo de marca, já fomos procurados várias vezes, porém nós não queremos ligação nenhuma por causa de um objetivo, é nós queremos só trazer uma informação atualizada, especializada, com comprovação científica, para você que quer compartilhar essas informações, você que não tem condições de ter um especialista na tua cidade, ou que não tem condições financeiras de chegar a um especialista, é para você que eu falo, obviamente eu sei que nós temos centenas, para não dizer milhares, de profissionais da área médica, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, bioquímicos, biomédicos, que nos acompanham, isso é um prazer, o que eu peço para vocês é, clicam de dizer e compartilhar, vamos compartilhar para essa informação chegar para o maior número de pessoas, eu sozinho não sou nada e ninguém, eu preciso do auxílio de várias pessoas para nós podermos fazer esse vídeo correr o mundo e não apenas o Brasil, esse vídeo sobre o papel higiênico, eu já disse várias vezes até para colegas médicos, eu gostaria que nós pegássemos o horário que o maior número de pessoas estivesse na frente de uma televisão ou na frente da internet e colocássemos um especialista, não precisava ser eu, algum coloproctologista para ensinar e explicar sobre este assunto, eu sei para os nossos assíduos seguidores para o intestino que nós já temos dois ou três vídeos sobre higiene correta após defecar, o que é melhor lenço humedecido, papel higiênico, que eu não vou falar sobre essa diferença, é só você procurar onde fala sobre papel higiênico e lenço humedecido e um vídeo também que diz sobre desaprenda o que você aprendeu, porém como eu estou recebendo muitas e muitas centenas de milhares pedidos de pessoas me perguntando qual o melhor papel higiênico para eu comprar para minha família, para o meu filho, para o meu neto, eu achei necessário fazer um outro vídeo novamente falando em relação a este assunto, ok? Primeiramente vamos começar com alguns conceitos, a região anal ou perianal que é a parte ao redor do ânus ou a região do anal ou canal anal, que é a primeira porção logo que adentra-se o ânus, chama-se canal anal antes de chegar no reto inferior, é um local que tem muitas terminações nervosas, ou seja, tem muito nervo, tem muitos vasos, tanto artérias como veias, ou seja, que são que irrigam o local ou que levam essa veia da região anal para a parte interna, ok? É um local que tem muito músculo, nós temos esfínter interno, esfínter externo, que são os músculos responsáveis pela continência fecal, para nós não perdermos fezes enquanto conversamos ou enquanto caminhamos, por causa desses grandes músculos que são chamados de esfínter, anal, interno e externo, ok? E nós temos uma pele, que é uma pele que é acostumada a trabalhar com contaminação, porque é um local que é contaminado, por ali passam milhares, bilhões e trilhões de bactérias, vírus e protozoários ao longo do dia que cruzam o intestino e saem pelo intestino e ali nesse local da região anal e perianal tem bactérias que vivem nesse local, são bactérias que eu digo que são bactérias boas, que protegem a nossa pele. Em resumo, a região anal e perianal é um tecido diferente do resto de todo o corpo, obviamente cada tecido tem as suas particularidades, mas essa região anal que nós estamos aqui falando, obviamente é muito diferenciada, ok? Então, eu já gostaria de antemão para não fazer nada de mistério aqui, porque o nosso objetivo não é fazer mistérios, eu quero dizer para você que esse título, na verdade foi uma pegadinha, qual papel higiênico escolher, qual marca, qual tipo, na verdade a resposta é nenhum, em hipótese alguma nenhum, porque na verdade depois que você defeca, depois que você evacua e você que tem filhos pequenos, nés pequenos, você tem obrigação de ensinar da forma correta e compartilha esse vídeo para alcançar pessoas, porque é um assunto que aparentemente as pessoas têm vergonha de falar, as pessoas são cheios de tabus, porém é algo do dia a dia, algo que você tem que ouvir e aprender com um especialista, e não você fazer do seu modo, ou ai eu ouvi dizer que é dessa maneira, ok? O modo correto é, você tem que defecar, evacuar e depois você tem que lavar o ânus com água e sabão, de preferência um sabão neutro, com pH mais ou menos 7, que é um sabão de glicerina, ok? Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre higiene anal da, correto, ou higiene das partes íntimas, eu explico como é que é o higiene correto da parte vaginal, da parte peniana e falo também da região anal, é um vídeo que fala sobre higiene íntima, qual é o modo correto. Então você quando defeca, você tem a obrigação de lavar, com água e com sabão de glicerina. Depois que você retirou esse excesso, dessas fezes, desse sabão, você lava novamente e depois você tem que secar, que é algo extremamente importante, o ânus não pode ficar úmido, se ficar úmido vai juntar fungo, vai dar micose, entre as micoses comuns é a candida, obviamente tem epidermófito, um tricófito, outros fungos, mas é muito comum a candida albicas, que também é da região vaginal das mulheres, que é muito comum, né? Então você tem que secar, só que não adianta nada você lavar e depois secar da forma errada, esfregando, porque o grande problema da região anal é o esfregar e as pessoas passam de geração em geração, pai ensinando para filho, filho ensina para o seu filho que é o neto e vai indo, que ano se defeca, pega o papel higiênico, esfrega, 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 de forma muito forte e as pessoas vão olhando o papel até ficar muito limpo. Eu até falo em tom de brincadeira, até já falei em algum vídeo meu aqui, quando eu até dou palestra até mesmo para colegas da área da saúde, eu digo, o que o ânus fez para vocês? que você tem que esfregar de forma tão forte, como se você estivesse com raiva, com ódio do ânus. Obviamente, se você continuar fazendo isso, você vai adquirir fissura anal, temos um vídeo sobre isso, é um corte, você vai machucar a doença hemorroidária externa, que são os vasos externos, que são um pouco dilatados, que é raro a pessoa que não tem ou que não vai ter, você vai acabar tirando essa flora, essa microbiota, essas bactérias boas que protegem o ânus e vai acabar facilitando micoses, eczemas, dermatites, que são problemas dermatológicos da região anal, que vão acabar causando coceiras, ardências, pruridos e uma infinidade de coisas, ok? Eu já tive casos de pessoas que esfreavam tão forte a região anal, que acabou lacerando músculos, e a pessoa tendo uma coisa chamada soil, que é uma incontinência fecal de primeiro grau, que é uma peca fecal leve, mas o que acontece? Diz, doutor, eu estou com a calcinha suja com fezes, eu estou com a cueca suja de fezes, por uma laceração na musculatura de esfregar tão forte a região anal, então lave e depois seque batendo, é a mesma coisa que você sai do seu banho, o banho você tem que secar o ânus, mas secar batendo e nunca mais esfregando, e muitas pessoas me perguntam, mas doutor Fernando quando lemos, fica limpo, só lavando, obviamente, limpa muito mais que com papel higiênico, obviamente, isso é uma coisa quase óbvia, mas é que como eu recebo muitas das perguntas aqui, a pessoa está tão acostumada a esfregar o papel higiênico, me fala essa pergunta, óbvio que fica limpo, só que eu sei, e essa parte é muito importante, escute bem, abra os dois ouvidos, eu sei bem, nós não podemos ser ignorantes em relação a algumas orientações, porque eu sei bem que não é sempre que nós podemos fazer esse higiene correto, com água, sabão neutro e depois secar com uma toalha, isso é o perfeito, isso é quase uma utopia, isso nós conseguimos fazer quando? Em casa, quando nós podemos defecar com toda a tranquilidade do mundo, como nós não devemos ficar nos trancando, inibir o reflexo defecatório, ou seja, deu vontade de defecar, você tem que defecar no trabalho onde você está, você tem que defecar se você está numa loja, se você está viajando num hotel, num apartamento, na casa de um amigo, de um parente, nunca tranque, porque nós já temos até vídeos explicando sobre os problemas desse ser trancar e não defecar de forma correta, eu sei, e quando você não estiver em casa? Quando você não puder fazer esse higiene correto de lavar? Obviamente, use um papel higiênico. Se você puder ter condições financeiras de comprar um papel higiênico macio, de melhor qualidade, com folha dupla, obviamente é bom, é ótimo, mas eu estou dizendo que lavar é muito melhor e mais correto do que você utilizar papel higiênico, mas você não pode lavar, não está em casa, ou talvez você está em casa, está com muita pressa e não tem como fazer o higiene correto, você vai usar um papel higiênico macio, só que não para esfregar, também aprenda a limpar batendo, nem que use, como eu digo muito até para os meus pacientes, nem que use 20 pedaços de papel higiênico, nem que você gaste mais com papel higiênico, mas evita o esfregar, este esfregar vai te causar problemas a médio prazo, não a nem a longo prazo, a médio prazo, que você vai se arrepender o porquê você esfregou tanto ao longo da vida, ok? Você entendeu a mensagem? Nenhum papel higiênico é melhor do que a lavagem, obviamente depois de lavar, seque muito bem, também batendo, ok? Quando tiver que usar papel higiênico, quiser usar um papel higiênico macio, obviamente, mas também não se usa esfregando e apenas batendo, nós temos que fazer esse vídeo correr o mundo, porque isso aqui é um vídeo de utilidade pública, isso vai mudar o teu modo, o teu hábito diário para o resto da vida, se você quiser seguir uma orientação de especialista, é isso, então compartilhe esse vídeo, vamos divulgar, dê o seu like, quem não é inscrito, se inscreva no canal e até um próximo vídeo.